Olá meninas, tô de volta novamente. Hoje eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz no site da Netfarma. Pra iniciar o vídeo, eu vou falar primeiro as minhas redes sociais. O meu Instagram é... o meu Instagram é arroba Liz, underline Moura, e o da minha irmã Geandra é Geandra Moura, certo? Se você ainda não conhecia o nosso canal, se você tá gostando dos vídeos, do que você tá vendo, clica em gostei e se inscreva aqui no nosso canal, certo? Porque é muito, muito importante pra gente. Então, vamos pras comprinhas, né gente? O vídeo vai ser bem rápido, eu vou tentar ser bem... é... breve. Muito bem, Geandra, certo? A preparação da minha pele de hoje foi toda feita com os produtos que eu comprei. Eu não sei se tá dando pra ver bem direitinho, mas... tudo aqui, essa pele, praticamente toda foi feita com os produtos que eu comprei da Netfarma, tá bom? Gente, logo adianto que vai faltar alguns produtos, mas eu vou deixar as fotos aqui embaixo, certo? Eu vou tirar a foto e vou mostrar aqui do ladinho pra vocês, pra não faltar nada, tá bom? É... primeiro eu vou mostrar pra vocês uns batons que eu comprei da Max Love. É... eu tô adorando essa marca, gente, sério, porque é uma marca muito baratinha e que me surpreendeu bastante, certo? É... eu comprei esses três batons aqui, mate. Essas... Nossa! Que cuidadosa! Foram essas três cores aqui, gente. Ó. A cor que eu tô usando hoje é essa daqui. Essa daqui, certo? Que chama Jove. Essa outra cor aqui é a Cyber, que é uma cor de telha. Esse aqui é um vermelho puxadinho pro vinho. E tem também esse rosinha, que é o Sweet. É um rosinha, meio nude. Rosa seco, né? E... se eu não me engano, o valor desses batons foram R$8,90. R$11,90. Vou deixar o preço aqui embaixo pra vocês acompanharem tudo. É... Outra coisa que eu comprei na Netfarm, que eu amei, foi esse lápis bege da Impala. Esse lápis bege aqui. Ó. É... ele é desse tamanhinho aqui, que vocês estão vendo. E eu vou fazer aqui um swatchzinho dele na minha mão. Vixe! É porque eu sou muito branquinha, né, gente? Mas eu tô usando ele. Será que dá pra ver? É... deixa eu ver se eu faço aqui. Dentro da mão. Olha aqui. Não sei se tá dando pra ver. Mas tá aqui. Ele não é super pigmentado, mas é bom. Ele custou R$1,99, se eu não me engano. Vou deixar também o precinho bem direitinho aqui embaixo pra vocês, certo? E, se eu não me engano, ele custou R$1,99. Então, por um lápis de R$1,99, gente, bege... Eu acho que foi uma comprinha muito legal que eu fiz. Eu comprei esse corretor também da Max Love. Que, inclusive, eu corrigi minhas sobrancelhas hoje com ele. Minhas sobrancelhas com ele, certo? Ele é retrátil. Ó. Dessa forma aqui. Certo? Ele é... Se diz de cor universal, né? Pra todas as cores de sobrancelhas. Tanto preta quanto ruiva, coelhas e tal. Alane! E aí, eu acho que ele custou R$11. Eu vou deixar o preço também aqui embaixo. Eu gostei muito desse lápis, certo? Ele é muito, muito bom mesmo. Eu compraria, sim, ele de novo. É... Comprei também esse corretivo aqui da Vult. Na cor... Vixe, não lembro o número dessa cor. Acho que é o número 2. É. Cor número 2. Não sei se vai dar pra ver, não. Mas é a cor número 2. Ficou muito, muito escuro pra mim, gente. Deixa eu colocar aqui na mão. Ficou muito, muito escuro pra mim. E... Eu não sei o que é que eu vou fazer com ele, mas tá guardado aqui. Eu vou deixar o precinho dele aqui embaixo. Foi bem baratinho. Se eu não me engano, foi R$7,00. R$7,80 por aí. Não lembro. É... Fiz resenha já dessa base. É... Vou mostrar pra vocês. Acho... Aqui no vídeo. No próximo vídeo. É... Ela se chama também a base matte da Max Love. Da marca Max Love. Essa... Eu tô usando essa base agora, nesse vídeo. Eu gostei muito dela. E vai ter resenha aqui no canal dela pra vocês. Ela custou, acho que uns R$10,00. Foi de R$8,00 a R$10,00, R$12,00. Vou deixar o preço. Também que eu esqueci o preço de tudo. Não encontrei a notinha. E tô aproveitando o tempinho pra gravar pra vocês. É... Comprei também esse corretivo da Dallius Pro. Certo? HD. É na cor... Não lembro. Na cor clara. Só que ele veio também na cor errada pra mim, gente. Aí, acho que já dá pra ver daí que essa não é minha cor. Mas eu acho que eu vou usar ele como fixador de sombras. Pra passar antes da sombra. Pra fixar mais. Minha irmã disse que era legal eu usar ele pra isso. Outra coisa que eu comprei da Max Love. Que graças a Deus eu gostei de tudo. Porque eu comprei praticamente tudo da Max Love. Foram esses pós aqui, compactos. Olha, esse daqui é a cor que eu tô usando. E esse daqui é um que eu tô procurando venda, gente. Porque não ficou muito legal essa cor aqui pra mim, não. Ele é uma cor clara, mas é mais rosado. E aí, eles me custaram... Acho que foi R$8,90. Algum preço R$7,90. Eu vou deixar o preço também aqui embaixo. Eu tô vendendo esse pó aqui, quem se interessa, certo? Minha cachorra tá batendo. E aí, outra coisa que eu comprei que eu amei. Que eu tô usando aqui no vídeo. Outra coisa que eu comprei que eu também tô usando aqui no vídeo. É esse iluminador que eu tô encantada. Da Barbie. Olha que embalagem linda, gente. É da Fenza, ele. É a cor suede. Ele tem 10 gramas, certo? E ele vem com uma esponjinha aqui do lado. Daquela de borrachinha quadrada. Ele é assim. Olha, eu vou fazer aqui. Vou botar aqui no dedo. Um pouco dele pra vocês verem. Olha isso daqui, gente. Olha a pigmentação desse iluminador. Eu gostei muito. Só gostaria que ele tivesse sido mais assim, puxadinho pra um dourado. Porque ele é muito rosado, olha aqui. Ele é muito rosado. E aí confunde bastante com o blush. É como se fosse um blush mais iluminado. Não sei. Mas assim, eu gostei muito dele. Eu tô usando aqui. Olha, eu não sei se dá pra ver o glowzinho dele. Não sei se dá pra ver, mas tá aqui, ó. Mais ou menos aqui. E eu adorei, adorei muito esse iluminador. Ele foi R$16,90. Eu lembro do preço dele. Foi R$16,90. Eu achei que é um preço maravilhoso, né? Tem gente até que confunde, não. Que compara ele com o da MAC. Que é bem conhecido. Que é o Softair... Gente, alguma coisa assim. Não sei o nome desse. Não lembro agora, mas enfim. Sim, comprei também dois blushes da Max Love. Que eu gostei muito deles. Mas as cores vieram praticamente iguais. Eu dei uma à minha mãe. E o meu outro tá na casa do meu namorado. Ou então tá por aqui pela minha bagunça. Eu não encontrei. Mas eu vou deixar a foto aqui. Aqui do ladinho. Pra vocês verem como é que é ele. Num preço muito, muito bom. Super pigmentado. Eu super indico esse blush. E também comprei o delineador. Normalzinho. Da Max Love. Essa foi minha decepção da compra. A decepção da compra foi essa. Ele é muito acinzentado. Eu comprei na cor preta. E ele, quando você passa, ele fica super cinza. Fora que ele não seca. Você passa ele e ele... Quando você abre o olho, ele borra a pálpebra. A pálpebra móvel. E é um terror, gente. Eu não indico o mesmo. Ele não indico. Uma caneta de alineador que eu indico é a da Natura. Certo? Da Natura... Essa Natura Una que saiu agora. É maravilhosa. A canetinha bem fininha. O traço fica perfeito. Seca rápido. E super pretona. É isso aí, gente. Eu vou deixar os preços. Vou deixar o link da Netfarm aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas compras. É certo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.